Sextou, né, meus amores? Estou aqui no apartamento, a Amanda se enfiou lá no quarto, não sei, acho que ela foi dormir, sei lá o que ela foi fazer lá no quarto, mas ela simplesmente se enfiou lá no quarto. Agora, eu tô pensando o que eu vou fazer, porque, tipo assim, sexta-feira, nunca temos nada pra fazer na sexta-feira. Gente, juro, sexta-feira é um dia mais de boa, eu amo a sexta-feira, juro, vou falar pra vocês, eu amo a sexta-feira. E assim, cara, eu tô pensando o que eu vou fazer aqui e eu tô pensando em colocar alguma série, alguma coisa pra assistir aqui na Netflix, porque faz muito tempo que eu não assisto Netflix, gente, juro. Se vocês quiserem até me indicar séries aqui embaixo, eu vou ficar bem feliz, porque faz muito, muito, muito tempo mesmo que eu não vejo nenhuma série sequer na minha vida, faz muito tempo que eu não assisto série. E eu tô aqui, gente, tô tentando conectar aqui a Netflix, mas tá um pouco complicado, um pouco difícil, tá aqui, Netflix. E eu tô pensando o que eu vou assistir, viu, porque eu não faço ideia do que eu vou assistir, abrir aqui a Netflix, não faço ideia do que eu vou assistir. Ó, a Netflix tá aqui, gente, tem mil e uma opções, dois corações, top 10 em filmes hoje. Será que é bom? Tá em top 1 dos 10 filmes. Dois Corações, A Mãe do Ano, Sangue e Ouro, Chin e Tina. E uma história, um casal que sofreu... Meu Deus, esse é bem forte. Tem um do cachorrinho aqui, o gigante cão vermelho. Ai, que bonitinho, mas eu não sei se eu quero filme. Talvez eu queira série. Top 10 em séries hoje. Fubar, não sei o que é isso. Com Carinho Kit, eu já assisti essa série, gente, que é muito boa, vou indicar pra vocês que eu já assisti. Silêncio, Chiquichitas, Chiquititas, gente, eu assisti muito Chiquititas, e até hoje eu assisto, quando eu tô sem nada pra fazer, eu vou assistir Chiquititas, porque eu adoro Chiquititas, quem quiser me julgar, me julgue. Raikinha Charlotte, nunca vi. Carrossel, Carrossel, gente. Carrossel ainda não é meu favorito, eu assisti Chiquititas. The Good Bad, Carinha de Anjo, Doutora Chá e Smurfs. É o que tem no top 10 de séries hoje. Lançamentos. Gente, eu sou muito perdida, porque eu nunca sei que filme que eu gosto de assistir, é sério. Tipo, eu fico muito, muito, muito em dúvida no filme que eu vou assistir. Olha isso, eu tenho milhões de opções, e eu fico, tipo assim, ó, gente, escolheu sozinho um filme que eu nem queria. É sério, gente, como é que eu faço agora? Não tem que saber o que eu assisto. Olha, Vovó Zona, é filme de... O que foi isso? O que a Amanda tá fazendo lá no quarto? Amanda? Tá tudo bem? Tá. Por que que você tá... O que que é isso? O que que você tá fazendo? É, procurando roupa. Como assim, procurando roupa do nada? Barulheira toda essa, precisa de tudo isso? Ai, que eu tô procurando nossas coisas. O quê? Ué. O que que tem? Ah, não, Amanda, não tô acreditando nisso, velho. Amiga, você... Procurando nas minhas coisas de novo, sem me pedir de novo. Você vai surtar por causa disso, velho. Amanda, não é a primeira vez que você sabe disso, e você sabe o tanto que eu não gostei da última vez que você fez. Mas você sabe que é a última vez, você lembra da situação, né? Agora eu só tô procurando mesmo, não tô nem cheguei a mexer em nada ainda. Tá, e por que que você não pediu? Eu tava lá na sala simplesmente... Eu ia te pedir. Ia? Ia te pedir tanto que tava... Eu ia te pedir que eu achasse alguma coisa. Ah, se você achasse alguma coisa. Você não ia me pedir antes que é o certo. Posso procurar alguma coisa? Você vai ter TPM, velho. Eu não tô de TPM, Amanda. Mas isso é falta de noção. A gente já brigou pra caramba da última vez por causa de você estar mexendo nas minhas coisas. E você vai lá e faz de novo. E daí que da última vez estava aquele porém, você devia ter feito diferente agora. Cheguei a mexer. Você tava abrindo as gavetas, abrindo as coisas. Não cheguei a encostar numa roupa sua, velho. Mas ia encostar. Você acabou de falar que você tava atrás procurando coisas nas minhas coisas. Sim, tinha que acessar uma coisa. Eu ia te pedir, amiga, eu posso pegar, eu posso usar, eu posso experimentar, eu posso sair com ela. É isso que eu ia fazer. Depois de você estar procurando as coisas aqui já. Você vier, chegar em... Amanda, presta a ação. Senta aqui, velho. Eu tô falando com você e você continua mexendo. Olha, velho. Eu tô escutando. Pelo amor de Deus, mano. Para de ser sem noção. Cara, já é a segunda vez que isso tá acontecendo. O que eu te falei da primeira vez que aconteceu? Que eu gostei do que você fez? Eu falei que eu gostei, amei, que você podia continuar fazendo? Não. O que eu falei pra você? Eu pedi. E você pediu? Eu vou pedir. Você vai ser alguma coisa. Amanda, sério, você acabou de me enxergar do sério. Você sabe que eu odeio. E você ainda tá fazendo deboche da minha cara? Ai, Camille. Sério isso, velho? Você vai surtar por causa disso? Amanda, mano, primeiro. Começar. Vamos começar. Tá bom, posso pegar? Não. Só porque você fez isso, eu não vou deixar você pegar. Primeiro. Olha que chata. Amanda, pelo amor de Deus. Cara, eu vou falar de uma maneira bem dura e bem grossa com vocês. Se você quiser me achar chato, se você quiser me achar grossa, você acha o que você quiser de mim. Primeiro. Você fez aquilo, entrou na minha casa, pegou minhas coisas, não quis devolver. Ai, tava sendo ameaçada. Beleza, eu entendi esse conceito de você estar sendo ameaçada. Eu já te desculpei por tudo. Só que eu deixei bem claro pra você quando isso aconteceu, que eu não gostei que você mexeu nas minhas coisas sem a minha permissão. E aí você faz de novo. Meu Deus, velho. Eu vou te surtando por pouca coisa, velho. Eu não tô... Uma tempestade de copo d'água. Amanda, eu não tô fazendo uma tempestade de copo d'água. É a mesma coisa que você chegar em mim e falar que você não gostou de alguma coisa e eu simplesmente não ligar pro que você falou e continuar fazendo. Tá, mas eu não encostei em nada seu, velho. Eu ia te pedir se eu fosse pegar. Você tava procurando. Só isso. Procurando. Amanda. E outro, o guarda-roupa é de nós duas. A gente divide nossas coisas. Ah, o guarda-roupa é de nós duas. O guarda-roupa é dividido. Não as roupas. As roupas não é divididas. As minhas roupas são minhas e as minhas coisas são suas. E as suas coisas são suas. Me diz quando que eu meti nessas coisas sem a sua permissão. Tá, você nunca fez isso, mas essa questão eu só tava procurando. Eu não tava mexendo. Amanda, juro. Mano, você acabou de me tirar do mais sério possível. Você tem noção? Eu não tô surtando. Eu não tô surtando. Eu não tô. Amanda, se eu já te disse que eu não gostei do que dá de surto que você teve, se eu já te disse que eu não gostei do que você fez, você vai lá e continua fazendo? Pelo amor de Deus, tenha senso, cara. Tá bom, Camille. Desculpa. Ah, e você acha que toda vez aí você vai fazer alguma coisa, você vai pedir desculpa e vai voltar tudo normal? Pelo amor de Deus, velho. Você tá com alguma coisa hoje? E ainda tá querendo falar que eu tô com alguma coisa. Amanda, eu não tô com nada. Eu só tô extremamente irritada com você, extremamente irritada com o que você fez. E eu achei super necessário você ter feito tudo isso de novo, sabendo que eu não gostava. Tá bom, eu não vou mais mexer em nada. Não vou mais pegar nada se eu vou, sei lá, deixar uma roupa minha ali e me virar. Exatamente o que você falou da outra vez. Que você não mexeu de propósito, que você não pegou de propósito. Camille, vai ficar jogando esse negócio na minha cara, senão você sabe o porquê do que aconteceu, velho? Mas sabe por que eu tô jogando na sua cara? É porque eu vou começar a fazer de novo. Mas é assim que eu tô, não peguei nada seu dessa vez. Ainda, mas você podia ter pego. E você nem tinha pedido pra procurar as coisas nas minhas roupas. Olha, Samanda, pelo amor de Deus, cara. Você não tá conseguindo conviver. O mínimo e o básico da convivência é você, tipo assim, pedir as coisas da pessoa que você mora. Tá bom, Camille. Tá bom, já deu o de sermão, velho? Meu Deus, velho, desculpa. Eu nem tinha encostado direito. Tava abrindo as coisas, procurando alguma coisa. E se eu fosse pegar, eu ia te pedir. Se eu quisesse, eu ia te pedir, velho. Depois que você já tinha mexido. Porque eu tenho certeza que alguma coisa você mexeu. Primeiro que você já pegou o anel ali na minha frente. Pode parar com isso. Você nem tinha pedido de pegar o anel. Nossa, encostei o anel. Mas não pode encostar as suas coisas. Mas você acabou, Amanda. A hora que eu te perguntei o que você tá fazendo, você olhou pra mim e falou o quê? Procurando alguma coisa aí nas suas coisas. Foi exatamente isso que eu falo. Vem procurando mesmo. Então você mexeu. Se você tava procurando, você mexeu. Olha a merda, Camille. Vê, você vai ficar gritando e fazendo escândalo por causa disso. Cara, eu só tô deixando bem claro que essa sua atitude não dá pra mim. É a segunda vez que você faz isso. Beleza que são por coisas diferentes. Mas é a segunda vez que você faz isso. Eu já deixei bem claro que eu não gostei da primeira vez. Não tem necessidade de você fazer uma coisa que eu não gosto duas vezes seguidas. Vou falar pela última vez. Eu estava só procurando. Eu não tava fuxicando, pegando roupa e jogando aqui em cima. Eu não tava fazendo nada de bagunça. Chegou aqui, tinha alguma coisa aqui em cima? Não tinha nada, né? Porque eu não tinha mexido em nada. Ai, Amanda. Ai, quer saber? Tá bom. Não, eu só quero que você nunca mais mexa nas minhas coisas. Tchau, Camille. Tchau, tchau. Nossa, palhaçada isso, véi. Nossa, mano. É, quer saber, véi. Eu perdi até a vontade de assistir esse filme. Tchau, tchau, tchau.